O Excelentíssimo Senhor Grijalvo Fernandes Coutinho, nomeado desembargador do trabalho, mediante promoção pelo critério de merecimento, em vaga decorrente da aposta do Excelentíssimo doutor Douglas Alencar Rodrigues, no cargo de ministro do Coleno Tribunal Superior do Trabalho. A posse solene do desembargador Grijalvo Coutinho foi prestigiada por parentes, amigos e autoridades. Ficou por conta do desembargador Mário Caron a saudação ao novo colega, em nome do tribunal. Grijalvo é um menino que confia em outro menino, para lembrarmos Tiago de Mello. Aliás, essa confiança absoluta, inocente, transparente, aliada ao seu lado, ansioso, estressado, deu motivos para diversas brincadeiras ao próximo dos amigos. Eu mesmo, o protagonista de várias. Era incrível como Grijalvo caía nas pegadinhas, tamanha crença nas pessoas. E talvez essa ânsia de brincarmos tanto com Grijalvo, do que seja, porque lá no fundo a gente queira ser o Grijalvo, porque é esse sentimento tão puro e tão bonito. A juíza Noêmia Porto fez uma homenagem em nome da Amatra 10 e da Anamatra ao desembargador Grijalvo Coutinho. Quem de nós não o conhece? Quem de nós não tem um episódio importante em que ele, de alguma maneira, foi uma referência? Pessoa que carrega e congrega simbolicamente a força e a história do movimento associativo local e nacional, que esteve em todas as frentes de batalha importantes para o judiciário, para a magistratura e para o direito do trabalho, que acredita ao coletivo, a força e a representatividade que lhe são próprios. O doutor Grijalvo chegou ao TRT 10 em 1988 como oficial de justiça. Em 1992, foi aprovado no concurso para juiz do trabalho. E aqui fez uma carreira de muito sucesso, que tornou o nome dele uma referência. Uma pessoa muito querida, como vários outros desembargadores, é um colega que começou como servidor, e como servidor foi crescendo, depois passou ao cargo de juiz. Tem uma longa história na décima região e também no Senado Nacional, pela atividade associativa que ele exerceu. O Grijalvo é um grande amigo, de longa data, tem uma história toda voltada à justiça do trabalho, já foi servidor da casa, juiz, agora vindo desembargador. Então a expectativa é de trabalhar junto com ele, unir força, como uma pessoa inteligentíssima. Uma pessoa que sempre laborou bastante, não só para os efeitos da justiça do trabalho, mas também como um líder, um líder dentro da nossa amatra, na amatra, uma pessoa que tem um dom de agregar. O desembargador Grijalvo é uma referência para todos nós, juízes do trabalho da décima região. Eu sempre digo que eu reputo hoje um dos juízes do trabalho mais bem conceituados do Brasil. A décima região está ganhando um magistrado de muita qualidade, alguém que vem para querer, de fato, revolucionar, fazer diferente, construir o novo. O Grijalvo, de fato, representa toda uma geração de juízes combativos. E nós que participamos, convivemos, estamos muito felizes com a vinda dele e com a chegada dele no Tribunal Regional do Trabalho daqui da décima região. A pessoa como o doutor Grijalvo, que respira liberdade, direitos do trabalho, democracia, é extremamente importante dentro dos judiciários e de uma corte trabalhista. Então, eu acho que isso significa vitalidade, significa que os direitos trabalhistas serão muito bem defendidos por uma pessoa do porte intelectual do doutor Grijalvo. O desembargador recebeu abraços, cumprimentos e muitos votos de sucesso na nova fase, agora como desembargador do TRT10. Desejo toda felicidade do mundo, muita honestidade, primeiro de tudo, e muito amigo dos amigos dele. Meus votos para o meu amigo Grijalvo é que ele tenha muita saúde, muita saúde, porque é só disso que ele precisa, saúde. Ele já tem inteligência, já tem disposição para o trabalho, ele vibra com o que ele faz, e isso que é bacana. Então, que Deus o proteja, que ele dê muita saúde. Que ele faça deste tribunal algo tão marcante quanto foi toda essa vida profissional que ele tem trilhado, tanto profissional quanto essa vida associativa, muito bem dirigida, muito bem desenvolvida por ele. Ele sempre trilhou esse caminho da felicidade, não só dele, mas dos outros, e eu tenho certeza que ele está, sempre busca não só a felicidade dele, mas dos outros. E espero que ele continue sendo extremamente feliz naquilo que ele faz, e a alegria desse dia possa repercutir durante toda a jornada da vida dele como desembargador, que eu acho que vai ser breve, em breve, eu não sou mãe de Napa adivinhar, mas ele vai ser o nosso ministro do TRT em breve. A melhor coisa para desejar alguma pessoa é vida longa, porque você não faz nada se você não tiver tempo, e a vida sendo longa, você não pode dar desculpas, não pode falar que a vida foi breve e você não fez. A vida sendo longa, você tem tempo para fazer, como o Dr. Grijalbo tem feito até aqui, e tenho certeza, fará muito mais. E agora, com a palavra, o desembargador Grijalbo Coutinho. Estou muito alegre, muito feliz, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista institucional, naquilo que eu posso, que eu acho que eu devo colaborar com a Justiça do Trabalho, agora na segunda instância. Ou seja, minhas posições, essas não vão ser alteradas, mas o que muda, na verdade, é que as decisões agora, por mim, relatadas e eventualmente aprovadas pelo colegiado, elas têm um maior caráter de definitividade e podem formar a jurisprudência. Então, nesse sentido, eu sinto-me ainda mais feliz do que do ponto de vista pessoal. Legenda Adriana Zanotto